Música Só no instant que é diferente pra ela eu já falei Putas me prometem o mundo só que era 3 op-dem Perguntou que oração e eu não sei Acordo cansado de novo porque eu não dormi bem Gosto muito de falar sobre ouro no meu dente Platinado o coração a cada dia diferente Corta a treca e eu falo como eu sou inconsequente Sentimentos vem e vão fumando prensa de semente Eu não canso, eu não canso jamais Mandei de casa fugindo, eu quero paz Nasci no conflito dos meus pais Se o tempo me matar é porque eu não aguento mais Eu não aguento mais É difícil viver assim, mas eu sigo Ela me culpa de novo pelo vício É fácil assim, eu gosto do perigo Antes que me julguem Mato o vacuinho, tiro o mar do seu mano Sabe mano, eu tenho síndrome de indelinquente Joguei 7 remédios na express porque eu me sinto doente Essa stylist forte forte, eu me sinto doente Carrega em peleão, chuta a parte e avança Ela me pediu que eu dei, não é setinha, vem vã Se aloprando sua vida, toma o couro, fica o gigante Eu sinto, puxo, ela invoca sombra necromante Vira o monarca na frente, gemendo, fica ofegante Tremendo, cê não tem chance, clemente ou orconte Sobrenome instigante, é o nerd Tira cuspindo no microfone, não entende referente De onde você tem nota, todo mundo te conhece Famoso e passa fome Colori, passo o fone, scout, passa a gom Cé animado, on my home, bola logo essa porra Vigiado por Deus, estrua tudo, sou domingo Morro bem com quem é da zona, dada pra copa